A Daiane e o Wellington são produtores rurais, trabalham com produção de queijo, mas o serviço tem sido prejudicado na fazenda por falta de energia. Sábado de manhã, 8h30 da manhã, a energia acabou. Aí eu liguei, prestei a queixa, a CEMIC, eles falaram que vinham resolver o mais rápido possível, chegaram uma hora da tarde. E nisso era só a minha casa e da minha vizinha, que estava sem energia. Aí eles vieram, mexeram na rede, aí todo mundo ficou sem energia. Aí voltou só a noite. Aí reclamando, todo mundo ligando e reclamando, foi. No domingo a mesma coisa, acabou de manhã, voltou só a noite. Aí está esses dias todos. Uma situação difícil, porque, como dizia os outros, ficar todo dia e trabalhar a noite inteira no escuro, quando consegue tirar o leite, a água acaba tudo. Você ligando na energia, reclama coisas, falam que já está arrumando, mas não arruma nada. O senhor Osmar também sofre com a falta de energia em casa. A esposa é diabética e com a geladeira parada, a insulina não fica na temperatura ideal. O temor dele é que a mulher passe mal e ele não saiba a quem recorrer ou o que fazer. Eu fiquei sem insulina, ela está passando mal. A diabetes dela de 180 foi para 300 e tanto. E eu vou procurar, onde vou procurar recursos? Prejuízo também para a Sabrina, que é estudante e não consegue acessar as aulas da faculdade, nem realizar as provas dessa semana. Com a falta de energia, nós usamos o Wi-Fi para acessar a internet, para poder acessar as aulas, e no momento nós não temos energia. E terça-feira eu tinha prova da faculdade, eu tive que pedir uma outra oportunidade, porque não tinha energia, e mesmo assim eu preciso da energia para ver as aulas, e acessar as aulas para fazer revisão, para tirar uma nota boa. E nesse momento eu não sei como que eu vou fazer sem energia. Até os equipamentos da casa foram queimados, em meio a esta bagunça. Lá em casa, pelo menos, quando a gente liga o gerador, vai um pouco de energia, a gente tem assim, mas só o prazo dele ficar ligado. Só que agora, como está arrumando ele para muitas casas poder tirar leite, ele queimou, pegou fogo, aí a gente agora está sem nada. Gado sem água, comida perdendo na geladeira, tudo está sendo prejudicado. Dando muito prejuízo para todo mundo, porque produtos da geladeira, né, que estão perdendo. Olha a situação, olha, a vaca está dando tudo, pegou a ordenha emprestada, e eles tentaram tirar o leite, mas não dá. No caso do que o gerador não toca a ordenha, eu quis buscar a ordenha do vizinho, uma hora dessa, terão dois dias sem tirar leite. Olha a situação. De sujeira. Tem que pegar o gerador para ligar a bola, para ter água para lavar as coisas, olha. Tentando tirar o leite, arranjando os vizinhos, pagando os vizinhos. Está difícil. Segundo o senhor Osmar, esta não é a primeira vez que isso acontece. Muitas vezes já faltou, muitas vezes. O que eles esperam é que a companhia responsável pelo fornecimento de energia na região de Alagoas solucione o problema o mais rápido possível. Você liga, liga lá e não dá nenhuma notícia. Só fala que está para arrumar e pronto. Só quero que eles tenham realista a verdade, cuidar da obrigação que eles cobram, o que eles ganham, mas eles dão para nós o que nós merecemos. Olha o problema da rede, trabalho mais tempo, porque a gente quer ver a equipe aqui, porque a gente está vendo a equipe aqui somente à noite. Obrigado. Obrigado.